E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Filipe, se inscreve no vídeo e dessa vez isso é um aviso, o vídeo vai ser uma gameplay que eu fiz, então galera, eu tô tentando fazer uma gameplay sem áudio, com uma música de vídeo legal pra vocês, então espero que vocês gostem, curtam aí, a gameplay foi de paintball, então até lá! Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri